Fala pessoal, mais um vídeo aqui para o blog forex.blog.br e a dica de hoje é como você pode conseguir 140 dólares na faixa para operar dentro da FBS. A FBS é uma corretora bastante renomada fora do país, evidentemente a gente sabe que o Forex não tem permissão para operar com empresas brasileiras, porém um brasileiro pode tranquilamente operar Forex, é só ele fazer o registro dele aqui dentro da corretora, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês, para vocês fazerem o registro e também ter essa oportunidade de ano novo, que é ter um crédito em sua conta de 140 dólares. Já compartilha esse vídeo para quem também tiver interesse em começar no mundo Forex, se não teve ainda a oportunidade de juntar talvez o dinheiro para começar uma conta, aproveita esse bônus para poder treinar, para poder acessar e ver como é que é o funcionamento do mundo Forex. E também já se inscreve no canal, deixa aí o sino ativado para sempre receber as novidades que estamos trazendo aqui no nosso canal. Essa é a conta da FBS, como mencionado, é uma conta nova chamada Level Up. Essa conta é uma promoção nova da FBS, como você pode ver aqui, eu estou logado dentro do meu painel da FBS, e essa conta, primeiro ela vai te dar 70 dólares. Assim que você se inscrever no link abaixo e abrir a sua conta Level Up, clicando aqui em promoções, Level Up, ele vai te dar 70 dólares. Vai estar aqui o botão para você criar a conta, mas aí você pode perguntar por que eu tenho 140 dólares. É porque como o nome já diz, Level Up, se você fizer mais coisas, você vai conseguir mais bônus. Então, o que eu fiz para ampliar ou dobrar até o bônus? Eu instalei o aplicativo da FBS no meu celular, é um dos requisitos, e depois eu vinculei o Facebook com a minha conta. E com isso ele abre uma área de aprendizado para você operar, que é legal se você é iniciante, lá vai dar várias dicas de como começar a operar no Forex, e automaticamente eles vão dobrar a sua conta, colocando 140 dólares, tá? Não foi necessário fazer nenhum tipo de depósito. Na hora que você clica aqui, ele já cria essa nova conta, já te passa login, já te passa senha de acesso. É só você configurar o seu MetaTrader, que já vai estar funcional, né? Estou até aqui com o meu configurado, e como vocês podem ver aqui embaixo, é uma conta real, tá? FBS real. E ele já mostra aqui os 140 dólares logada no servidor real, ele aparece aqui conta demo, porém está logado dentro do servidor da FBS real, e já aparece 140 dólares para você começar a operar, tá? Tá, legal. E aí, eu consigo sacar esses 140 dólares para minha conta? Não, você não consegue. Então, como é que vai funcionar? Segundo as regras aqui do Level Up, você vai ter 40 dias para operar. Dentro desses 40 dias, pelo menos 20 dias você tem que operar. Tá? Você pode, explicando melhor aqui, né? Você tem 40 dias. Dentro desses 40 dias, 20 dias, pelo menos, você tem que abrir aqui o MetaTrader e fazer alguma operação, tá? Para poder contabilizar no sistema deles e você se qualificar para fazer as retiradas. E quais retiradas eu vou fazer? Tudo aquilo que você conquistar com esses 140 dólares, tá? Então, aqui está mostrando, por exemplo, eu abri hoje, né? Então, eu tenho 40 dias. O lucro, por enquanto, é zero. Acabei de abrir essa conta. Eu vi agora essa promoção nova e já quis gravar o vídeo aí para vocês. Os dias que estão ativos aí de trade. E eles pedem também que você negocie, dentro desses 40 dias, pelo menos 5 lotes. O lote é quando você vem aqui, né? E você coloca pelo menos um, né? Para você negociar 1.00. Se você negociar pelo menos 5 lotes ao todo, também você vai se qualificar aí para poder receber o que você fizer dessa conta, tá? Outra coisa é que você não pode ficar 5 dias seguidos sem operar. É claro que eles tomaram a prudência de descontar os finais de semana. Inclusive, o Forex fica fechado, né? No final de semana, fecha na sexta. Finalzinho do dia. Vá abrir no domingo à noite. Então, esses dias não contam mesmo. Mas, ah, vamos supor. Eu criei aqui a conta. Aí, eu não entrei a semana inteira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não entrei. Vou entrar na outra semana? Já era. Você perdeu essa conta de bônus, tá? Você tem que sempre entrar para você fazer as suas operações. Inclusive, é importante. Senão, você não vai bater a meta dos 5 lotes negociados. Isso porque, se você for ver aqui, ó. Estou clicando. Eu não consigo subir o número aqui. 0.01. Eu só consigo negociar 1% ou 1 parte do lote aqui, né? Por vez na negociação. Então, às vezes, se você ver uma oportunidade muito boa, você pode dar 4 ou 5 entradas aqui, né? Clicando, né? Ah, vou fazer uma venda legal aqui. Então, você clica 4 ou 5 vezes. Vai abrir 4 ou 5 operações. Mas, você não consegue passar do 0.01. Tá certo? Ele tem essa limitação. Que é legal também, caso você seja novo no Forex. Não é legal ficar alavancando muito. Tá? A alavancagem aqui dessa conta, ela é bem baixa. É 1 para 100. E isso é importante porque você não vai quebrar a conta facilmente, tá? Às vezes, você tem aqui 140 dólares e já entra com uma alavancagem alta. Se entra errado, já quebra a conta e acabou a história. Nesse caso, não. Você vai conseguir curtir legal aí pelo menos um mês. Você vai conseguir operar, aprender do mundo Forex. E se você conseguir fazer aqui o lucro, é tranquilo. Você vai conseguir sacar para a sua Neteller. Vai conseguir sacar sem nenhum problema, tá? É legal também que as taxas de spread aqui do FBS não são tão altas. Então, dá para você conseguir um lucro fácil, tá? E é importante salientar outras duas regras que eles pedem aqui, tá? A primeira é, toda vez que você abrir uma negociação, você vai ter que deixar ela rolar pelo menos 100 pips. Tá? Então, ela vai ter que andar. Se não dá para você fazer scalp nessa conta, que é... Ah, eu vendo aqui, já fecho aqui, né? Você vai ter que, tipo, vender aqui e fechar lá embaixo, né? Você vai ter que ter uma dimensão de pips para que seja contabilizado nesse painel aqui. É só você ir acompanhando como é que vai estar esse painel. Se vai estar andando, né? Ou se não vai estar andando. Se não estiver andando, é sinal que as suas negociações estão muito pequenas. Você está deixando rolar pouca coisa. Então, sempre deixe rolar negociações maiores, né? Que é de 100 pips. Como menciona aqui, né? No item 8. Do... Dos termos e condições aqui dessa conta, tá? Outra coisa importante... É... Que eu quero mencionar para vocês, tá? Não pode usar robôs proibido. Proibido utilizar EA, né? Que são ali os robôs... Robôs Expert Advisors, tá? Então, você vai ter que operar mesmo. Aí, se você quiser obter sinais para poder operar... Tudo bem. Mas precisa ser você que vai lá, que vai clicar na operação e realizar a operação. E lembrando que você pode operar tanto do seu computador, como do seu celular. Então, é... É bastante tranquilo, tá? Não percam essa oportunidade. Abram a sua conta. Cliquem aí no link abaixo. Faça a inscrição na FBS. Verifiquem lá os seus documentos. É bem rápido o procedimento. Eles aprovam rapidamente. E você vai ter acesso a essa conta sem gastar nenhum centavo. Beleza? Gostou aí da dica? Entrem sempre também no site forex.blog.br. Lá nós estamos postando cada dia novidades sobre o mundo Forex. Pessoal que está chegando agora nesse mundo. Aí, talvez, estava acostumado a mexer com a AB3, com a Bovespa. Também venha para o Forex. Venha aprender mais sobre esse grande mercado. Onde você vai encontrar, né? Uma grande volatilidade. Isso que é legal. Principalmente para traders. Olha, a gente está gravando aqui no final do ano. 30 de dezembro de 2020. É uma época que já não tem muitos traders operando. Mas, mesmo assim, olha a volatilidade no mercado. Então, às vezes, você está acostumado a pegar aquelas ações da AB3 que não anda, né? Vai um, dois, três, quatro pips para cima ou para baixo. Você vai gostar do mundo Forex. Você tem sempre ali uma volatilidade legal para você poder operar. Tá ok? Não esquece aí de curtir o vídeo, de compartilhar, se inscrever no canal para receber mais novidades como essa. Valeu! Tchau! 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 Tchau!